Daqui a pouco eles estão ali na pista, fazendo o que deve ser feito, que é derrubar a boi. Essa é a vaquejada do Viana de 2022, que já deixa saudade, né? Hoje o último dia, momento aí da disputa, né? Várias equipes conseguiram bater a senha e hoje é o momento final, aonde disputa a premiação, aonde se escolhe, vai ser a premiação daquilo que conseguir fazer a melhor apresentação. E assim é feita mais uma grande edição da vaquejada do Viana de 2022. Nós estamos aqui acompanhando passo a passo desse grande evento. Desde quinta-feira que nós estamos aqui no Parque Viana, trazendo essas imagens, mostrando essas emoções dessa grande vaquejada de 2022 do Parque Viana. E é assim que nós estamos trazendo. Oi, garoto! Todas essas imagens para a gente mostrar no nosso canal. Para vocês que seguem o nosso trabalho, nós estamos aqui em Irassema, no Ceará, Parque Viana, terceira vaquejada do ano 2022. Grande evento, né? Onde a gente tem acompanhado passo a passo dessa festa. E a gente tem registrado aqui esse momento bacana de todos aqueles que estão participando, né? Aproveitando esse momento especial. E aqui nós estamos guardando essa recordação, levando ao nosso canal e mostrando para os amigos que ainda não conhecem a festa do Viana. Tenho o prazer de ver o nosso canal Itamar Filmagens aqui. Direto de Irassema, no Ceará. E aqui a turma depois do forró. Turma depois do forró, como é que estão, meu irmão? Tudo bem? Show de bola! Depois dessa grande noitada de forró, né? Que vai deixar saudade, né? 2022, promete. Olha aí, que bom, que maravilha. Coisa boa, maravilha, cara. Representação aqui de Kixeré. A turma aqui que a gente começou ontem. Show de bola. Essa é a festa do Viana. E aí, meu amigo, animado ainda após o forrózão aí do domingo? Festa que vai deixar saudade, né? No domingo aí, beleza. Que bom? E assim é a festa da vaquejada Viana. Viana, as equipes aqui se preparando para o domingo. E nós estamos aqui mostrando o povo que está participando dessa grande festa e se preparando para mais tarde derrubar boi. Eita, festa bacana, a festa do Viana. A festa de 2022 que vai deixar saudades. E aí E aí